E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seu louco da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, hoje o negócio é o seguinte, hoje eu tô aqui pra gente fazer um desafio do travessão! Isso mesmo, tá vendo aquele travessão ali, rapaziada? Vai ser ali o nosso desafio de hoje! E pra fazer esse desafio aqui, temos três convidados pra participar com a gente! O nosso amigo Chapo, mais conhecido como El Chapo de Minas Gerais! Tá de boa, mano? Ó, no último vídeo você demonstrou que tem certas habilidades com a bola, tem uma afinidade com a bola! Então eu acho que tipo assim, mano, acho que você vai mandar bem, velho! Você concorda que você tem uma afinidade com a bola? Ah, mano, com a bola de futebol, velho! Que chique! Vai bater com a bola, velho! Mano do céu! E eu vejo o jogo de bola também, velho! O nosso amigo Lucrazy, com o número 4 no lugar do A! E o 7 no canal! A família vem pra destruir, entendeu? O pai tava treinando aqui antes! Fala aí, Mike, quantos que eu acertei a intervenção antes de começar? Mano, de 10 ele acertou nenhuma! Tá ligado! Mas, mano, eu tenho esperança assim que você vai mandar bem, tá ligado? Nesse desafio aí, né? Temos aqui nosso patrocinado pela Ferrari, pela Puma e pela Nike, Biel! O Bielzeira! E aí, Bielzeira, tá confiante por esse desafio de hoje? Meu irmão, foi que vintei a bola! Nossa, mano! Ela, mas que tá passando mal pra esse menino, rapaziada! Vamos começar aqui! Cada um de nós vai ter quatro chutes! Quatro chutes pra cada, pra começar! Beleza? Vamos, um de cada vez, né? Primeiro aqui, ó! Não sei, mano! Começa o Chapo, o Crazy, o Biel, eu... Você! Eu? Você! O Mike! Você é o Chapo, o Biel e eu sou o... Tá, pode ser eu! Mas assim, pra próximo, o negócio é o seguinte! Um de vocês, vocês vão tirar aí um Puma! Aquele que sair diferente é o próximo! Como, o que é isso? Dois ou um! Dois ou um, vai! Dois ou um! Dois ou um! Eu sou o próximo! Você é o próximo? Vai no Pô, vai no Pô! Você sabe jogar Pô? Vamos, joga em Pô! 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 Aqui, ó! Aqui, ó! Joga em Pô! Último, tá bom? Eu sou o último! Último! Ué, Lucrinho, você que é o último, no caso! Eu ganhei! Então, você é o último! Aí é sacanagem, pô! Não, então tá! Então tá, ó! Primeiro eu, depois o Biel, depois você, Tchapo! E depois o Lucrês! Quatro tentativas pra cada! Vamos ver, rapaziada, quem que vai ser o melhor aqui, mano! Vou falar pra vocês! Faz tempo que eu não jogo bola! Eu não sei nem se eu vou conseguir acertar o gol! Então, tipo, mano! Tá sendo um desafio pra mim esse vídeo aqui! Daqui tá bom pra não bater, será? Nessa distância? Vou deixar o chinelo marromo! Nessa distância, né? É, cadê o chinelo? Coloca o chinelo aí! Aqui, ó! Aqui, ó! Daí? Bom, então eu começo! Bom, vamos lá! Vou pro meu primeiro chute aqui, hein! Ah, mas com pressão psicológica eu não sei, mano! Ai, 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 rapaziada! Errou! Mano, essa não foi boa não, hein, velho! Ó, eu tenho mais três chutes! O que você achou aí? Você acha que eu mandei bem aqui, mano? Foi quase, quase na teia do Diceu lá! Foi quase lá na casa do tiozão, hein, mano! Aí, ó! Vamos pra mais um chute, hein, rapaziada! Dá pra cá! Eu acho que será que é o tênis, mano, que talvez possa estar atrapalhando? Talvez possa ser o tênis, rapaziada! Eu acho que se eu tirar o tênis, o máximo que pode acontecer é furar a bola! Eu acho que eu vou ficar de tênis, rapaziada! Se liga, então, papai! Ó! Podem tirar o primeiro zero do placar! Mano, foi quase, hein, velho! Tem mais dois chutes! Manda pra cá, Alu Crazy! Terceira tentativa, hein! Torce pra mim, mano! Torce pra mim, velho! Ah, mas você tá me roubando! Tá mais longe, mano! Não, é pra cá, Albuy, ó! Tô roubando o Mike, hein! Ei, ei, ei! Fala até aí, papai! Trás, mano! Ó, é aqui, hein! Vai! Mano, é desafio travessal, velho! Terceira vez, hein! Foi o terceiro chute, né? Esse não valeu, não! Foi o terceiro, né? Foi, né? Foi! Mais um, mano! Foi o terceiro, hein! Manda pra cá, Alu Crazy! Mike, zero e 21, tá liderando, né? Ninguém chutou, só eu chutei! Tá liderando, rapaziada! Acertei o primeiro, hein! Vamos lá, hein! É o último, hein! A bola vai pra trás, mano! Mas não é, né! É o último, hein, Mike, hein! Eu acho que da sua vez, você vai agradecer por ser aqui, mano! E aí, Mike! Você acha que vai acertar agora? Cara, minha expectativa pra essa jogada aqui é... Superar todas as expectativas! Dedão no pé! Unha na bola! Vai acertar! Sentir confiança, hein! Errou! Ó, rapaziada, dos meus quatro chutes, um no travessão eu acertei! Agora, ó, é com o nosso mano, Chapo! É esse apito! Errou! É ele? Você já perdi até a ordem, velho! O que mais tu botar no pé aqui é o Biel! É louco, mano! Olha, ótimo jogador! Eu achei que você tava torcendo pra mim, velho! Ah, pô, Mike! É louco, hein, mano! Foi louco, mano! Porque você deu só uma, ficou difícil, né? É, vamos ver se ele vai acertar alguma, né? Olha, ótimo jogador! Vai lá, jogador! Jogador da Ferrari, hein! E aí, Mike, você acha que eu vou acertar? Mano, eu acho que não! Acho que não! Você perguntou o que eu acho! É, agora! Tá, dá a liberdade! Ele foi no 13 e chutou! Errou! É, mano! Vai lá, vai lá, vai lá! Vamos ver, vamos ver! Errou! Errou! É, mano! De cima, agora... Não sei! Você tem que acertar agora, velho! Porque eu acertei na terceira! Tô mais com medo aqui do Chapo, porque o Chapo eu sei que joga melhor! No Crazy, eu não sei, rapaziada! Vamos! Terceiro chute, hein! Que isso, Biel! Puxi, Biel! Só pode empatar agora com o Mike! É, moleque! Só pode empatar, mano! Mano, você tá ligado, né? Que isso... Isso é bom pra nós, né? Porque a gente tá concorrendo contra ele! Essa é a hora, mano! Erra! Eu gosto de questão, hein! Erra! Erra! Uh! Temos o primeiro perdedor aqui, Lucreio! É, rapaziada! Ele acertou nenhuma! Não acertou nenhuma! Não acertou nenhuma! Tá de fora já, né? Já está fora! Mike tá na liderança! Bom, temos agora, pelo menos... Sabe o que a gente tem nós aqui? Um gandula oficial pras duas próximas rodadas, mano! Sério, mano! Perdeu, virou gandula, mano! É, Biel! Biel, não fica triste! Acontece! Você vai ter novas oportunidades! Agora, mano, temos aqui nosso... E aí, galera! Eu tô me explicando que tá muito boa! Tô meio nervoso, porque o Mike acertou uma, mas eu vou acertar duas! É, eu quero ver, hein, mano! Ó, bolinha aqui, ó! Eu não vou fazer igual você tava fazendo, né? Porque eu tava... Todo chute ele tava andando quatro passos pra trás, rapaziada! Então, ó! Tchapo! Vai lá! Ai, 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 ai! Uia! Mano, mas... Já foi melhorzinho, tá ligado? O que você acha, mano? Você acha que ele acerta? Depois da primeira batida dele, eu perdi minhas esperanças! Ô, Biel, o que você acha aí desse jogador aqui da vez? A experiência é a última que ganha! É, então... Ah, Ficite, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Ah, tá vendo? Ui! Não dá pra confiar num jogador desse, né? Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não! A física da bola que não deu, bati e tudo! O vento, mano! Foi o vento, foi o vento, mano! Bom, terceiro chute do Chapo... Ô, Chapo, é agora ou nunca! Rapaziada... Você acertou no terceiro, né? Eu acertei no terceiro! Vou fazer igual você! Então, quero ver, mano! Olha lá, mano! Tá vendo? Duas horas, hein? Ai! Ah! Mentira! Mano, faltou força! Vá! Não acertou, mano! O VAR tá lá, a GoPro ali, ó! Ainda vai ver, mano, não acertou, mano! Não acertou, mano! Senão não ia ter ouvido um... Um barulhinho assim, né? Verdade! Essa é a última minha chance de empatar com o Mike pra nós disputar esse prêmio! É, mano! Ó, vou te falar, mano! Você tem duas grandes oportunidades aqui agora nesse chute! Sabe quais ou não? Uma empatar comigo, a outra é se unir ao Gandula! Ah, Gandula número dois! É, mano! Você pode se tornar um oficial dos Gandula! Ixi, chapai não! Inspirou, moleque! Acertou! Isso é campeão de estudo! Sobrou pra mim empatar com o Mike! Mano, e logo comigo, velho! O que mesmo joga bola aqui, mano! Todo mundo me desmerecendo! Mas agora chegou a hora, hein, rapaziada! Nossa, mano! Vou mostrar pra que que eu... Se você não acertou no aquecimento... Quem não acerta nenhuma tem que buscar as bolas mesmo! Vai lá, Gandula! Ei, mano... Não pode ir, mano! Ai, 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 ai! Hum, acertou lá de trás, hein, mano! Nossa, mano, eu tô achando que eu vou ganhar, hein, mano! Eu quero ver a minha torcida! Eu quero ver a minha torcida! Tem torcida? Vixe Maria, mano! Só o Galizé lá no quintal, lá! Aí, ó! Segunda da ativa! Toma! Miserável! Nossa, mano! Agora a disputa ficou encerrada no ar, rapaziada! Você acertou na terceira! Na terceira? Você acertou na segunda? Eu ganhei mais duas chances! É, então... Pera aí, só um pouquinho que eu quero ver o meu negócio agora, mano! Quero ver uma coisa muito séria, mano! O que você acha aí que vai resultar nas finais aqui desse grande campeonato? Cara, tá uma pressão muito grande, mas eu acho que vai ficar empatado! Acho que vai ficar empatado? Não! Não vai ficar empatado! Porque vai pau a pau até terminar, mano! Tô acontecendo por você, né? Ah, agora só porque eu vim aqui perto, né? Na hora que eu perguntei ali agora há pouco, vocês vai... Ó, o Chapo vai, mano! Você tá torcendo pelo Crazy, né, velho? Mano, tipo assim, é uma disputa muito acirrada! Você vai tá nervoso! Eu acho que o Lucrez vai levar essa! Você acha, mano? Com toda a certeza! Você tá torcendo pra ele, né, mano? Pra ele! Não, não, não! É isso aí mesmo, mano! Ó, é seu, velho! Não, 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 não! Terceiro chute do Lucrezia! Uá, mano! Agora você vai errar, velho! Eu vou errar! Falei! 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 Mano, agora você... Ah, mas deu chance de virar, hein! Essa aqui, agora você vai errar até a bola aí pra dubinar, ó! Vamos ver, rapaziada! Vamos ver se ele acerta! O que é que você falou? Que ele acertou na cagada! Olha lá, Lucrezia! Você vai deixar o cara falar isso, mano! Acertou na cagada! Vai vir! A cagada aí agora, ó! Ai! Vai! Ó! Último chute! Ou ele ganha ou empata! Errou! Empatou, meu irmão! Não é possível! Empatou tudo, hein! Não é possível! Agora, mano, vai uma de cada até alguém acertar e o outro errar, tá ligado? Justo! Bom, vamos lá, mano! Então vai, Mike! Tá ligado que eu vou acertar, né? Então acerta também, mano! Ah, Mike! É assim que você quer ganhar de mim, Mike? Não! Rapaziada! Errei meu primeiro chute! Se ele acertar de cara, eu perco! Ai, ai, ai! Ai, ai! Errou! Ah, moleque! Vai! Nossa! Acho que eu vou ganhar, hein, Mike? É isso que eu vou ajeitar a bola aqui pra você, mano! Ajeita aí pra mim, vai! Do jeito que você parar ela, eu vou! Tomei uma ali, mano! Vai lá, moleque! Vai que é tua! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! E qual que é o prêmio? Você falou que tinha um prêmio! Mano! Eu quero saber! Não, eu não falei de prêmio nenhum, mano! Eu não? Não falei de prêmio nenhum! Mano, tem mais uma não, né? Não, ganhei! Não, perdi? Mano, mas eu tava... Poxa, eu tava... Eu era o mais desacreditado! Rapaziada, mano! Ainda bem que eu não coloquei prêmio, mano! Eu sou se fosse um iPhone, sei lá, qualquer coisa, mano! Tão achando que tinha prêmio pra isso, gente! Nossa, mano! Mano, ó... Mano, ó... Botei expectativa em você, mano! Agora a Porsche é minha! Sério, mano? Então devolve a chave do carro aí, mano! Era teu, mano! E eu já tava até transferindo! Não, não! Não, meu, pô! Ganhei o desafio! Não, eu tinha dado o carro pra ele, mano! Vim comemorar aqui a minha perca, mano! Deu nem tempo de andar! Oxa, mano! Não, mas não tem problema, mano! Patrocinado pela Ferrari, entendeu? Já era! Você sempre ia me dar a chave, mano! Eu sei que, ó... Lucraise! Vamos dar um abraço aqui na Lucraise! Lucraise, vencedor! Quem diria, minha família! Tá ligado! Venceu o desafio do travessão! Ah, esquece! Deixa o like aí, rapaziada! Deixa o like! E comenta aí se você queria participar desse desafio do travessão com a gente! Lucraise, você quer provar que você é bom mesmo se acerta o outro ali, ó! A bola tá ali com o Chapa, ali, ó! Solta pra ele, o Chapa! Vamos ver se ele acerta! Com a bola ruim? É, mano! Falei, mano! Era pra mim ter ganhado essa! Foi cargado! Ó! Eu vou ir nessa! Muito obrigado, todo mundo! E até a próxima! É nóis! Valeu! E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!